Bom dia, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Para, pai, está me sujando toda! Meu cachorro, né? Botou a pata na minha calça que já é vermelha e ficou uma patinha preta. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Até que, enfim, postei o vídeo da minha mãe aí, né? Nossa, aquele dia foi um nervosismo, vocês não têm noção. Eu fico estressada, assim, nervosa, estressada com tudo, né? Quando eu estou muito ansiosa. E a gente esperou quase duas horas pela minha mãe sair do aeroporto. A gente chegou lá cedo, né? E demorou um tempão. E acabou que, tipo assim, a gente viu as pessoas saindo falando português. Aí a gente perguntou, né? Porque, como eu falei para vocês, o voo dela vinha de Minas. Tem um cachorro quente rolando aqui, ó, de café da manhã. Liga não, fala para ninguém não, hein? Surpresa. Surpresa não é segredo. Eu estou falando tudo errado agora. Aí, eu perguntei a uma pessoa lá se o voo dela vinha de Minas. Ela falou que vinha. Aí eu comecei a ficar toda animada. Meu marido ligou a câmera e tal, para a gente poder filmar. Quando ela chegasse, a bateria dele acabou. Aí ele começou a usar a minha. Isso passa uma hora, passa duas. Nada, minha mãe apareceu. Eu comecei a ficar nervosa. E pior que aquelas televisõezinhas que falam quando o voo vai chegar. Não tinha o número do voo da minha mãe. Então, pensa numa pessoa nervosa. Eu, super, super nervosa. Cheia de medão ter se perdido com a minha tia e a prima, né? Mas deu tudo certo. Graças a Deus, elas chegaram. Tanto que, assim, na hora que eu filmei... Uh, desculpa. Na hora que eu filmei essa parte, foi curtinho. Porque a nossa bateria estava morrendo já. Porque a gente estava preparado, né? A gente carregou as duas baterias para poder filmar. A minha e do meu marido, que a gente filma pelo celular. A gente não, né? Eu filmo pelo celular. E ela demorou. Aí foi isso. Mas foi muito bom, cara. Ela adorou. Como eu já sabia que ela ia gostar, né? Porque é muito diferente. E eu não levei ela para comer essas comidas americanas esquisitas, né? A gente... Eu levei ela nos meus restaurantes favoritos. E foi um sucesso. Todo mundo gostou. Todo mundo gostou dos meus restaurantes. Ai, desculpa. Ai, tive que pegar a negócio aqui no chão. Aí elas adoraram os restaurantes que eu gosto, entendeu? E foi um sucesso. Aí, quando foi sexta-feira, dia 20, elas foram embora. Eu chorei. Só que o Matheus... O Matheus, meu marido, filmou. Ih, vai ficar horrível por causa da luz, né? Pra ver eu dar. Meu marido até que filmou, sabe? Sendo que eu não quis botar. Porque eu ia ficar triste de novo. Não é legal. Aí você, entendeu? Ah, eu não quis. Mas foi ótimo. Elas adoraram. Elas se divertiram bastante. Eu vi ela pra tudo contar ontem. E foi legal. E vocês? Como é que tem sido as coisas aí? Como é que estão... Como é que estão as coisas? As meninas tentantes já engravidaram? Eu tenho que vir aqui bater um papo. E eu tenho que vir aqui fazer um vídeo de agradecimento. O pão não tá aberto? Ah, tá. Eu tenho que fazer um vídeo de agradecimento, né? Porque o último vídeo de agradecimento que eu fiz... A gente... O canal tinha 75 inscritos. E eu olhei hoje e a gente tá com 199 inscritos. Quase 200 inscritos. Tipo, surreal, né? Montão de gente ouvindo minhas abobrinhas aí. E ficando, né? Ninguém desistiu. Isso aqui não é maionese, tá? São um molho desses aí... Fitness. Mentira, maionese. Quem vai comer cachorro quente sem maionese? Sem ketchup? E aí, ó. Ficou mal. É o... Tá quentinho. Aí, ó. Depois disso, eu fiquei meia tristinha, sabe? Demorou um tempinho, assim, pra mim voltar à minha rotina normal. Agora eu já tô bem. Já sei que ela tá bem também lá. Chegaram bem também. Pior que assim, eu no aeroporto... E meu marido lá. E todas... As duas passaram lá que minha tia e a prima passaram. E a minha mãe ficou agarrada lá. E eu querendo poder ajudar. Porque a minha mãe não fala inglês, né? Eu querendo ajudar, mas eu não conseguia. Porque eu não podia ir lá depois do... Detector de metade, mas eu conseguia ver. Um pânico total. Mas, filho, meu marido me segurando. Eu tava super nervosa. Aí ele veio e me abraçou, tal. Pediu desculpa, porque... Toda vez que acontece alguma coisa assim com a minha família, que eu não tô lá... Ele me pede desculpa, que ele fala a culpa dele, que eu tô aqui. Eu... Para, cara, de bobeira. Faz parte da vida. Eu fiz a sua escolha. Eu sabia que ia doer toda vez que eu visse alguém na minha família, entendeu? Enfim... Eu volto... Volto daqui a pouco. Deixa eu tomar meu café. Pera aí. Olá, meninas. Tudo bem? Boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão? Boa tarde pra mim, né? São... Meio de 43. Daqui a pouco eu tenho que voltar pro trabalho. Eu vim aqui em casa rapidinho pra poder almoçar. E... Meus filhos estão lá fora pegando o sol. Tô aqui olhando eles. Não deve dar pra ver, mas eles devem estar por ali, em algum lugar. Meu telefone... A câmera da frente é um cocô. Enfim, eu vim aqui só pra... Pra... Ai, pra fora... Sei lá, dar os... Agradecer, né? Dar os parabéns pra mim. E agradecer a vocês, né? Porque agora somos 200 inscritos. E eu tô super, super feliz. Eu vi hoje de manhã, quando eu... Eu sempre acordo e vejo os comentários, tal. Se tiver algum, eu respondo. E eu acabei de... Eu tinha olhado de manhã, a gente tava com 199. E agora nós estamos com 200. Eu tô muito, 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 muito feliz. É... Mesmo eu sendo uma youtuber muito ausente, né? Porque eu quase não posto aqui. Nesse momento eu não tenho postado. Porque eu tô sem novidade pra vocês. Eu não quero vir aqui só falar besteira. Tipo, ah, ficar jogando papo lá. Se vocês quiserem, botem aí nos comentários. Porque o que eu mais tenho é papo pra poder jogar aí no ar. É... Mas o intuito desse canal, ele era... Não é vida de tentante, né? Mas, infelizmente, agora a gente tá tentando. Mas a gente não tá fazendo nenhum tratamento. Eu tô... Aí ainda... Meio perdida no meu ciclo. Que meu último... Minha última menstruação foi em agosto do ano passado. Ou seja, seis meses. Sem... Pra quem não sabe, eu tenho... É... Síndrome dos ovários micropolicísticos. Então, assim, eu tô meio que parada. Nos treinamentos. E também porque eu consegui um outro trabalho. E por causa do outro trabalho, eu não vou conseguir... Tirar tempo livre pra poder ir ao médico. Então, eu tô nessa pausa aí. Até mais ou menos... Não sei. Maybe até abril. Abril, maio. Sei lá. Vamos ver. Não sei, né? Se eu conseguir algum tempo livre. Mas eu quero vir agradecer... A vocês pelo carinho. Pela companhia. Pela compreensão. Principalmente por eu ter desumido. É... Muito obrigada também pelos comentários aí no vídeo da minha mãe. Foi muito, muito emocionante mesmo. Pra mim, ter ela aqui. Infelizmente, já passou. Infelizmente, a sexta-feira fez uma semana que ela foi embora. Foi difícil voltar à rotina. Porque essa hora, assim... Eu tava com ela ali fora na cadeirinha. É... Comendo o meu almoço. Porque ela tava cozinhando pra mim todo dia. Pra eu almoçar. E... Faz muita, muita, muita falta. Não só ela, como a minha tia e a prima também que vieram. Era uma bagunçada toda aqui na hora do almoço. Era uma delícia. Mas eu sei que ano que vem elas... Pelo menos, não sei. Minha tia e minha prima. Mas pelo menos minha mãe vai tentar vir ano que vem. Todas as férias dela vai tentar vir. Então, muito obrigada mesmo por tudo. Eu agradeço a vocês. Sempre com a promessa de tentar vir aqui mais vezes. É muito difícil com a minha... Com a minha rotina, né? Mas a gente tenta. Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada aos novos inscritos. Muito obrigada aos antigos inscritos. Muito obrigada às meninas lá do grupo Tentando Fora. É no WhatsApp. Eu amo vocês. Vocês sabem disso. É uma amizade nossa. Já tem um ano. O grupo lá, né? Já tem um ano. Vai fazer, sei lá. Mas a gente já passou por tanta coisa juntas. E é maravilhoso. Então, eu muito obrigada pela presença de vocês. Então, é isso. Um beijo grande. E é isso. Ah! Eu quero mandar um beijo aqui pra... Pra Vivian. Do canal... Vou lembrar agora. Tentante Alá Francesa. Ela acabou de pegar o... É... O positivo dela. Então, se vocês quiserem, dê uma passadinha lá. Eu vou tentar botar o link aqui embaixo. Se não, vocês só procurarem lá em cima no... Na parte de onde você procura, né? Coloca lá Tentante Alá Francesa. Onde ela é Vivian. O canal dela é ótimo também. Ela mora na França. E ela conta a história dela. Ela conseguiu o positivo dela agora. Eu quero mandar um beijo também pra Evelyn. Ela também é uma youtuber. O canal dela é A Vida de Evelyn. Mas ela tá meio sumida. E desde o início da grávida dela. Então... É... Mas ela tem um canal. É... E também um beijo muito grande. Pra... Lidy Rodrigues. Do canal Lidy Rodrigues. Ela tá prestes a ter a Annalise. O bebê dela. Então, um beijo muito grande. E... É isso. Todas as meninas do grupo, um beijo. Eu mandei um beijo especial pra elas. Por estar chegando a hora. Por elas terem tido o bebê. E pela Vivian ter conseguido o positivo dela. Então, um beijo muito grande. Que vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão. Se vocês quiserem alguma coisa. Algum... Assunto de vídeo. Algum... Alguma coisa. Que vocês queiram que eu façam. Bota aí embaixo. Eu queria muito fazer um vídeo falando de como eu conheci o meu marido. Mas ainda não sei. Então, se vocês acham legal. Botem aí nos comentários. É... Vou ver com o meu marido. Se ele quer gravar comigo. Já tentei uma vez. Ele não quis. Aí eu não quis gravar. Mas se ele falar que quer. A gente... Se ele ver bastante aí embaixo. Vocês. O que dizem de vocês. De repente ele muda de ideia. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.